Olá amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Hoje nós vamos mergulhar numa mensagem de Allan Kardec e na sua orientação com relação à questão da obsessão. Vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. No item 81 ele faz uma introdução à oração para os obsidiados e Kardec diz o seguinte A obsessão é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perspectivas, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Continua o codificador algumas considerações e nos explica igualmente. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mal não pode ser eliminado por outro fluido mal. Mediante a ação idêntica a do médium curador nos casos de enfermidade, cumpre-se e elimine o fluido mal com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. E esta ação mecânica? Então, para também induzirmos a mudança do espírito, O obsidiado, perseguido, deve observar a si próprio, deve perceber como conduz as suas ações na vida e integrar-se à prece, à caridade, a leituras edificantes, a ouvir boas músicas, boas palestras. Toda essa atividade vai lhe renovar as energias. A prece, segundo o codificador, é o mais poderoso meio de combater as obsessões. Eu convido você agora a uma prece fervorosa em busca da inspiração e do amparo de Jesus. Mestre querido, que quando estivestes na Terra, tantas libertações realizastes do julgo de espíritos obsessores, que o vosso amor neste momento envolva toda a Terra, que todos os que estão acompanhando este programa e que estejam sendo perseguidos, obsediados, possam ser neste momento amparados. Que a falange do Consolador, esses espíritos do Senhor, que estão trabalhando a evolução de cada irmão no planeta, que possam neste momento vir. Evocamos a falange do Dr. Bezerra de Menezes, a falange do professor Eurípides Barçanurfo e de tantos espíritos luminosos que trabalham pelo bem. Que a paz do Senhor seja em cada coração, agora, amanhã e sempre. E que uma onda de luz e de paz possa envolver cada um que está acompanhando neste momento a nossa oração. Cuide-se bem, leia o Evangelho e seja feliz.